Então agora vamos fazer o seguinte Vamos improvisar um pouco Vou recapitular aqui as ideias O que a gente pode usar para improvisar aqui Pensar primeiro nas pentatônicas Por exemplo, vamos tocar uma vez um pouquinho com a pentatônica Se ele é pentatônica de Si menor Aqui E lembra aqueles exercícios de tentar tocar no braço inteiro e tal? Sim Vamos tentar fazer um pouquinho isso Vou tocar um pouquinho que depois você toca Aquele exercício com Sai um pouquinho da pentatônica, mas voltando Negócio do padrão É legal, é divertido pra caramba esse groove Vai lá